Amanheceu, nada pesquei Parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro Estava cansado, sem força, desanimado Decidindo a largar tudo e parar Deus conhece sua estrutura, sabe o que está fazendo Mesmo que esteja difícil, não pare, ele está vendo Colheu todas as suas lágrimas e mandou eu te falar Pega o que te entregou e volte para o mar Que é o seu lugar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto no lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto no lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Deus conhece sua estrutura, sabe o que está fazendo Mesmo que esteja difícil, não pare, ele está vendo Colheu todas as suas lágrimas e mandou eu te falar Pega o que te entregou e volte para o mar Que é o seu lugar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto no lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto no lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Nada de parar Deus contemplou o seu caminhão Eu sei que é difícil prosseguir Quando tudo lhe faltar Este cenário vai mudar E a sua hora chegará Há tempo pra tudo Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto no lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto no lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar